Então, gente, tô aparecendo aqui com esse rosto assim, abatido. Eu mostrei lá nos meus stories e tal, as minhas unhas. Olha, gente, que maravilhosa. Gente, tô com o rosto assim, porque me atacou alergia. Vocês não imaginam, até febre eu fiquei. Mas assim, daqui a pouco eu vou tomar um banho e me erguer de novo. E a novidade de hoje, à noite, né? A Kali tá voltando de uma festinha, de onde foi buscar ela. Aí hoje eu pude descansar, arrumar a casa, colocar a etiqueta nas roupas. Eu falei lá nos stories, no meu Instagram. Mas a novidade é que eu voltei com as minhas vendas, né? E eu tava etiquetando as roupas, botando o preço e tudo mais. Em breve também vou voltar com os livros, as bíblias, né? Agenda, várias coisas. E qualquer dia de rotina, de trabalho, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Porque vai vir muita novidade, tá, gente? Aí Johnny foi buscar a Karen. Ela vai tomar um banho, comer alguma coisa. Mas eu nem sei se ela vai querer comer, né? Porque ela veio a uma festinha das amiguinhas. Aí vai voltar pra casa da amiguinha. Porque hoje é vale night, gente. Meu dia, a gente vai sair pra comer alguma coisa, só nós dois. Eu até queria sair pra um jantar e tudo mais. Mas eu vou deixar pra essas férias dele, a gente fazer alguma coisa semana que vem. Ele já tá de férias. E como eu não tô muito bem, de vez em quando eu fico com febre e tal, a gente vai lanchar. Não sei, vou fazer alguma coisa aqui na nossa cidade mesmo, tá? Aí lá eu mostro pra vocês. Mas, é... Não vou mostrar nem muito detalhe. Nem vou mostrar meu rosto assim, do jeito que eu tô. Mas faz parte do vlog, né? Realidade. Aí ele falou lá, vamos sair pra comer alguma coisa. Né? Aí resolvi deixar a Karen com a amiguinha dela. Então ela tá feliz da vida, né, gente? Porque voltou de uma festinha e vai pra amiga. Aí na volta a gente vai lá buscar ela. Então é isso, gente. Gente, olha a minha cara de sono. E assim, gente, eu tava cochilando um pouquinho, né? A gente foi pra academia. Aí de lá a gente foi almoçar fora, né? Pra quem não sabe, né? O Johnny tá de férias. Então a gente vai curtir muito essas férias. A gente vai viajar. A gente vai passear. Então fique ligado nesses vlogs que eu vou estar liberando aí pra vocês. Porque aí vocês vão saber, né? Pra onde a gente vai viajar. Mas se vocês quiserem já arriscar. Deixa aí nos comentários. Gente, vai ser só um final de semana mesmo, tá? Porque o Johnny tá de férias, mas a Karen não está. Então a gente preferiu ficar aí dois diazinhos só. Fora, né? No final de semana só, assim, um diazinho mesmo. E perto mesmo. Por perto de casa. Ou assim, sabe? A gente já fez meio que já um roteiro aí da nossa... Make e roteiro, né? Vamos dizer assim. De... Eu tô falando lento assim, gente. Porque eu acordei agora, entendeu? Eu esqueci de gravar pra vocês. Até onde eu almocei eu não gravei. Eu tava com fome. E tinha outras coisas pra fazer, né? Eu passei numa lojinha pra comprar algumas coisas pra Karen. E... Aos pouquinhos eu tenho que comprar... É... Porque é muita coisa pra resolver. Então... Tipo, tem esse final de semana. Né? Que agora eu vou fazer compra do mês. E... Uma cidade próxima. Então lá tem lojinha. Também a gente vai fazer algumas comprinhas. Mas eu já comprei algumas coisinhas pra Karen. Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar. Mostrando aqui, gente. Realidade pra vocês, tá? Então... Eu não tô com o meu tripé aqui. Inclusive eu tenho que comprar outro. Porque o outro que eu tinha... A gente tá fazendo uma gambiarra lá na igreja. Então eu deixei pra lá. Na igreja. Aí, gente. Eu comprei uma saída de praia pra ela. Linda. Tipo de crochê. Ó. Então vocês vão ver aí nos vlogs ela usando. E comprei uma sandália pra ela. Essa marca aqui. Nick. Nick. Vou abrir pra vocês verem a sandália. Que ela tá precisando, sabe? Olha que lindinha. Ó, gente. Bem lindinha. Que dá pra ela ir pro shopping. Que inclusive amanhã a gente vai pro shopping. E... Aí eu comprei pra ela, né? Pra gente ir comprando algumas coisinhas aos poucos pra viagem. Né? Porque... Eu confesso pra vocês. Tô precisando de muita coisa. Então... Eu... Nesse decorrer desses vídeos. Eu vou mostrar pra vocês... Tudo que eu for comprando. Porque se eu juntar tudo. Sentar igual eu sempre faço pra vocês. Se for compra pra casa. Pular. É outra coisa, né? Eu sento ali. Se junto tudo. Que também no decorrer dessas férias eu vou comprar bastante coisas também pra casa. Então, gente. Vai ter muita novidade. Eu... Eu confesso pra vocês que eu não ia de antemão aqui falar alguns tipos de novidades. Porque eu gosto de mostrar na hora. Mas pra vocês ficarem ligados nos vídeos. Mais ou menos o que vem por aí, né? Então, depois eu vou gravar um pouquinho pra vocês dentro do mercado. Tô só esperando de onde chegar aqui. Fui lavar o carro. E agora eu vou tomar o meu banho pra despertar. Né? E... Deixa eu ver o que eu ia falar. E gravar pra vocês. Porque aonde eu vou fazer compra do mês. Tem lojinhas. É tipo um calçadão. Então, tem loja de roupa. Tem de acessórios. Essas coisas. Então, eu também vou fazer umas comprinhas por lá também. Porque, gente. Eu já tive a experiência de ter que sair num dia. Eu já fiz isso. Pra comprar tudo que você vai levar pra viagem. É horrível. Não dá. Não dá. Ou você deixa de comprar algumas coisas. Quem é mulher vai se identificar e vai comentar aqui. Vai falar. Tá certa. Homem, não liga, gente. O Johnny se deixar... Principalmente se a gente for viajar, assim, por conta de verão. De calor e tal. Ele vai comprar um short só e acabou. Eu juro pra vocês. Homem, não liga. Tá? Então, eu comprando coisas pingado, pra mim, vai ser melhor. Até pra gente ganhar tempo. Porque... É... Ó, esse final de semana. Né? Igual hoje. A gente vai fazer a compra do mês. E vou pra umas lojinhas. Não sei se eu vou conseguir gravar pra vocês. Não dá certeza. Mas eu posso mostrar pra vocês o que eu vou comprar. Eu até botei já a TV aqui no meu quarto. Pra gente aproveitar bem as férias, né? Mais tarde, eu e o Johnny vão assistir um filme. Quando a gente chegar. E esses dias, eu até jantei fora com o Johnny também. Só que eu não gravei. Eu não lembro se eu gravei um pedaço no outro vlog pra vocês. Mas a gente tem curtido bastante, né? Mas como as férias começaram hoje, dele. Então, a gente vai querer curtir bastante. Então, é... No mercado, eu não sei se eu vou conseguir gravar pra vocês. Tá? Esse vídeo aqui é mais de explicação, tá? Tô bastante tempo falando. Pra quando vocês pensarem. Ah, eu não sabia que eu ia gravar esse tipo de conteúdo e tal. E aonde eu for, pra onde eu for... Viajar, né? Passar um final de semana. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Vou mostrar o lugar que eu vou ficar. A gente já reservou, né? Mas, porém, todavia, vocês só vão saber num próximo vlog. Eu acho que é no próximo, tá, gente? Mas eu vou deixar bem explicado aqui pra vocês. Porque a gente não pôde escolher qualquer data. Não dá pra ficar muito tempo. Porque o Johnny tem compromisso na igreja. Ele fica responsável dia de sexta. Ele é pastora. Então, é... A gente vai viajar primeiro. Depois que a gente voltar de viajar, ela vai viajar. Então, um tem que render o outro. Então, não dá pra gente fazer o que a gente quer. Assim, tipo... Ah, ficar quantos dias fora? Karen também não tá de férias. Só de onde que tá. Aí, quando eu for fazer a compra do mês, eu mostro um pouquinho no mercado pra vocês. Vou mostrar a compra de mês também pra vocês. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. A gente já roteirou o que a gente vai fazer. Praticamente, né? Aí, amanhã, que é final de semana ainda, vamos pro shopping. Também fazer algumas comprinhas e tal. Vou mostrar tudo pra vocês também. E na outra semana, na outra, a gente vai no Alcorrio. Também vou ver se eu consigo gravar pra vocês. Pra passear um pouquinho com a Karen. Que é no shopping também. Mas eu acho que não é no shopping não. Não é no shopping não. Não é Alcorrio. E eu nunca fui lá. A gente já reservou. Já comprou os ingressos também. Porque a gente vai... Com a Karen. Minha sogra vai também. Né? E é isso. Pra curtir também. Então, bem depois que a gente vai viajar. Tá na outra. Bem na outra semana. Então, vai demorar um pouquinho aqui pra cair esse vídeo aqui, gente. De viagem. Vai demorar. Mas com todos os passeios. Compras do mês. Tudo que a gente for fazer nessas férias, a gente vai mostrar pra vocês. E vocês sabem também que tá rolando obra aqui em casa também. Que eu não lembro também. Acho que eu não liberei pra vocês também. Gravei um pouquinho. Tá? Depois vou tá liberando pra vocês as imagens. Como tá ficando. Porque a gente só vai terminar final do ano. Tá, gente? A parte de acabamento. De pintura. A gente vai acabar só final do ano. Tá bom? Aí vai vir... Gente, fiquem nesse vídeo. Tá bom? Aí eu não sei se eu vou já liberar agora pra vocês. Né? De antemão, né? A obra como ficou aqui. Ainda tá horrível. Que tá tudo... Descascou tudo. Tá sem quase tinta. Mas mesmo assim eu vou tá mostrando pra vocês. Tá bom? Então, como eu falei já muito aqui. Eu não sei se eu já vou liberar o vídeo já logo aqui. Da compra do mês. Tá bom? Não sei se eu vou fazer isso. Dependendo do tamanho do vídeo. Se não, eu já libero num próximo vídeo. Tá bom? Então é isso aí, gente. Fique aí com o nosso mês aí das férias do Johnny. Mostra tudo pra vocês que a gente vai curtir. Tá bom? Deixa eu só mostrar um negócio pra vocês que eu comprei. O tamanho desse Whey Protein. Enorme, ó. Ele é de quase um litro. Sei lá. Uma coisa assim. Novecentos, né? Ele é o tamanho da minha mão. Ó. É bem grandão, ó. Ó. Bem enorme. Eu já usei de outra marca. Esse aqui é a primeira vez. Aí esse é um Whey Protein de chocolate e avelão. Aí dá pra fazer receitinha, ó. Boa parte a gente faz mesmo vitamina. Pra tomar no dia a dia, pra treinar, né? Eu tô até com a roupa aqui que eu tava usando, ó, gente. O corpo já tá mudando bastante, ó. Né? Não estou fortona, não. Ainda estou magra. Mas eu passei no processo de emagrecer também, que vocês acho que acompanharam um pouco. Tava bem inchada. Mas agora eu tô no processo de pegar mais corpo, né? E eu comprei esse aqui também, gente, ó. Só que não foi hoje que eu comprei, ó. Creatina. Lá na academia, onde eu treino, lá tem galeria que tem roupa de academia, tem lojinha só de suplemento. Lá é uma galeria, bem completo lá. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica aí com as novidades. Não perca os próximos vídeos, porque aí vocês vão ter detalhes dos passeios, da viagem, das coisas que eu vou levar pra viagem. Eu arrumando mala. Várias coisas. Tá bom? Já é a noite. E eu vou mostrar pra vocês de uma forma um pouco aleatória, tá, gente? Porque senão eu não vou conseguir gravar, que eu ainda tenho que guardar isso tudo. E aqui, nesse saquinho aqui, tem legumes e frutas, tá? Verduras também. Porque no mercado eu não gostei muito da qualidade e tal, e também eu tava precisando de muito. Eu peguei pouco. Então, eu não tenho espaço aqui no balcão pra mostrar, tá? Mas peguei banana, batata, cenoura, várias coisas. Tá? Aí aqui, mostrando aqui, tem muita coisa que é porque a gente tá malhando, treinando, né? Então a gente tá com uma alimentação um pouco diferente. Mas o Johnny pegou essas duas caixas grandoras aqui, ó, de cereal. Duas cartelas de ouro, tá? A gente parece que é muito. Mas se bobear, é até pouco. Porque a gente tá consumindo bastante. Uma das coisas que mais a gente tá consumindo também, por conta do treino, né? É também a aveia, ó. Que a gente consome todo dia. Então a gente gasta muito leite e muita aveia, gente. Porque é todo dia depois do treino, o nosso pós-treino, né, é aveia, né? Aí agora a gente vai balancear também, porque a gente comprou o Whey Protein, né? Que eu mostrei pra vocês, né? Tá até aqui. Aí aqui a gente guarda a creatina, guarda mais aveia e por aí vai. Aí eu peguei aqui. Tudo que vocês não verem aqui é porque eu já tenho em casa. Ou porque, dependendo, não vale a pena de comprar no mercado. Então pode ser que vocês não vejam aqui. O arroz é um deles. Que já tem aqui em casa. Aí eu comprei dois quilos de feijão. Comprei essa massa aqui da Italaki. Pra Karen fazer um bolo. Tipo, tem granulado em casa, confete, essas coisas. Então ela vai fazer. Aí o cereal dela pegou esse daqui. Da passatempo. E não repare o barulho, gente, no fundo. Aí eu peguei esse biscoito aqui de sal pra mim. E confesso pra vocês que biscoito que eu peguei mais foi pra mim, gente. Porque eu não acredito que pareça. Peguei esse daqui da Italaki que eu amo. Peguei quatro desses. Eu não como tudo de uma vez, gente. Mas eu gosto muito desses biscoitos da Italaki. Aí eu peguei esses bolhinhos aqui pra Karen. Esse aqui também da Italaki. Que eu não sei qual que é ele ainda, mas a gente vai experimentar. Parece ser bom. Peguei Oreo. Que a Karen gosta também. Eu também gosto muito. Biscoito da Oreo. Peguei esse aqui da Vaquinha. Que tá vindo agora recheado, né? Da Italaki também. Peguei esses daqui. Que é de... Acho que é maltado. Black. E esse aqui também que é recheado da Vaquinha também. Só que é de chocolate. Aí vindo pra cá, gente. Tá uma bagunça. Eu comprei esse Whey aqui pra mim. Que às vezes eu faço de pré-treino. Quando eu vou pra academia. Então eu sempre tomo essas coisas. Às vezes eu passo no mercado. Às vezes eu tomo todinho também. Mas esse daqui é muito bom. Aí eu peguei esse pra experimentar da Três Coração. Peguei pra mim também esse Vigor. Grego. Vou ter que botar na geladeira logo. Essas coisinhas são minhas, gente. Ouro branco. M&M's. Eu vou pegando poucas coisas porque... Biscoito eu falo que no dia a dia a gente só belisca, né? Mas besteira. Esses salgadinhos aqui, ó. Só peguei esse aqui pra mim, ó. Ninguém mais pegou. Só peguei ele. A gente tá balanceando um pouco, né? A alimentação, né? Então, assim, nem tudo que vocês virem aqui, besteira, assim. É porque agora eu assisti um filme e tal. Então eu pego um biscoito pra beliscar. Mas fora isso, a gente prefere comprar no mercado aos poucos. Quando dá vontade de comer. Né? Pra evitar, né? Aí, enfim. Aí eu peguei esse aqui. Ó. Queijo ralado. Peguei dois. Eu nem acho que peguei macarrão. Mas depois eu compro. Não sei se eu ainda tenho aqui. Aí o Johnny pegou... A Karen pegou esse biscoito. Esse... Esse pão bisnado aqui, ó. Johnny exagerado. Pegou três pacotes de pão. Esse aqui da Plus Vita, que é muito bom. Ele pegou um integral também. Pegamos mais um aqui, ó. A gente consome muito pão, gente. Mas, enfim. Às vezes vem visita também. E a Karen leva muito misto quente também pra escola. Então a gente faz mesmo. Peguei duas maionese. Dessa da Pramesa. Peguei da Pramesa também esse ketchup aqui. Só que a gente vai experimentar pra ver se é bom. Eu nunca usei desse aqui. Peguei esse extrato aqui de tomate. Que na verdade é uma... Passata, né? Que fala... Sei lá como é que fala. É o próprio extrato de tomate. Que é menos conservante. Não tem... É um pouco mais caro, mas é melhor do que o extrato de tomate, tá? Aí a gente pega essas coisas assim, que é bem saudável, ó. Sardinha. A gente pegou essa no molho de tomate, no óleo. Esse aqui é da Karen. Copinho dela. Esse aqui eu comprei pra botar na lancheira dela. Pra fazer misto quente. Às vezes eu botava num potinho e não dava muito certo. Mas aí a gente improvisava, né? Aí peguei farofa temperada. A gente ama também. Eu até esqueci de pegar minha pimenta. Pra falar a verdade. Aí pegamos azeite. Óleo. A gente quase não usa óleo, mas amanhã eu vou fazer um peixe frito. Então, que eu até comprei. Vou mostrar pra vocês. Aí a gente usa mais a airfryer, né? Então, óleo não muito. Mas a gente comprou. De mistura também eu comprei. Não comprei muita coisa, porque a gente não compra muito, porque eu não tenho muito espaço no freezer. Mas eu comprei um pouco de cada. Comprei grumete. Comprei... Patinho. Ó, peça. Patinho. Pra poder cortar e fazer, tipo, carninha de panela, né? Não é bife, não. É peça. Comprei dois peitos de frango, ó. Vou fazer peito de frango grelhado. É franga parmegiana que eu gosto. Aí peguei esse peixe aqui, tilapia, ó. Que amanhã eu vou fazer. Eu comprei o óleo também. E de mistura foi só isso. Aí vindo pra cá. Eu comprei três litros de leite. Ó, desse daninho. Dois da Italac. Sendo que esse daqui é semi-desnatado. Então não é pra mim, é pro Johnny. Ele tá nas dietas dele doido aí. Enfim. A gente consome muito leite, gente. Só pra mim fazer mingau por dia, assim, que a gente chega do mercado, do treino. Eu uso meio litro, mais de meio litro por dia. Então esse aqui acaba rápido. Esse leite fermentado aqui que a Karen gosta. Ela pegou esses dois todinhos aqui. Peguei Nescau. Que tá com a embalagem nova agora. Leite condensado. Que a gente já tá engranulado aqui em casa. Que é ela que vai fazer um bolo. Ela pegou essa da noninha aqui. Que é de doce de leite. Vete e creme de leite. Eu não sei se isso aqui coloca pra congelar. Não sei. Depois eu vou olhar aqui. No rótulo pra ver. Enfim, gente. Essas foram as coisas que eu comprei. Olha. Que bagunça que tá aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês a parte da limpeza também. Que não foi muita coisa. A gente sempre esquece alguma coisa, mas... A gente foi no Guanabara. A gente tava muito cansado, hein? Porque a gente foi comprar algumas coisas. No próximo vídeo eu mostro pra vocês. A gente não foi só no mercado. Então foi bem cansativo. E aqui é a parte da limpeza, gente. Vou mostrar pra vocês. Eu comprei dois veja. Um desse aqui. Roxinho. Eu cheiro antes, né? Pra ver se é bem cheirosinho. Aí peguei um desse, um do rosa. Veja. O downy que eu não fico sem. E o que eu mais gosto, gente. É esse aqui místico. Que ele é de... É... Jasmine, pêssego e ameixa, gente. É uma combinação que é surreal. Dificilmente eu compro de outro cheiro. A gente gosta mais desse. Aí peguei dois detergentes desse aqui da Atol. É... Ele é neutro, tá? Mas eu botei pra lavar na frente. Lavar no piso, né? Lavar a varanda. Aí eu peguei. Peguei esse tônico aqui, gente. Depois eu vou mostrar uma receitinha pra vocês. Pra colocar um shampoo. Ou no couro cabeludo. Mas é mais pra fortalecer o shampoo. Que é esse daqui. Que eu não tenho nenhum mistério. Vocês perguntam. Ah, teu cabelo tá crescendo e tal. Eu uso esse aqui da Bamboo. Tá? Da Pantene. Aí eu faço uma misturinha. Que um dia, se vocês quiserem, eu mostro pra vocês. Que dá super certo. Aí comprei esse desodorante aqui da Duvi. Pasta de dente. Esse aqui da Colgate Total 12, ó. Ele é muito bom, gente. É aquela esbernada bem gordinha, né? É dura pra caramba. Ele é muito bom. Comprei três sabonetes da France. Bem cheirosinho. E eu não comprei mais porque já tem aqui em casa. Bom, renovamos a nossa escova de dente. Que eu tava na hora. Trocando pra trocar, né? Aí pegamos esse sorriso aqui. Com o carvão também. Que deixa o dente branquinho. A gente gosta. E uma pasta dessa aqui. Que eu tenho um pouco aqui em casa. Mas o que mais faz durar é comprar dessa daqui, né, gente? E pra cá. Eu comprei essa esponja aqui. Que é pra banho. Ela vem três. Ó. Vem três. Ó. Preferi comprar pra testar. Dessa daqui. Comprei isso aqui pro pé. Pra deixar o pé lisinho, né? Aí eu comprei, gente. Não tem um pouco não comprar. Você aqui. Lixa pro pé, né? Depois eu tenho que comprar. É uns produtos pros pés também, né? Enfim. Aí comprei dois sabões em pó de um quilo e meio. Da Tixam. O pé também cheirosinho, né? Comprei esse. Comprei um do rosa, ó. Bem grandinho. Vai durar pra caramba. E papel higiênico. Esse aqui que vem do uso. Da Copa, ó. Deluxe. E é isso, gente. Essas foram as comprinhas. Fiquei dez minutos aqui falando com vocês. Mas até que eu acho que eu fui rápido. E essa é a compra do mês. Sempre tem alguma coisa que a gente tem que repor ou comprar. Tipo, pó de café aqui em casa também já tinha. Eu não gostei do preço do Guanabara. Eu não gosto de comprar lá. Eu compro aqui perto de casa, pó de café. Porque eu amo aquele da Três Corações, né? Eu não achei lá. E gosto da Pilão também. Mas em relação a preço lá, eu não gosto de comprar lá, não. E é isso, gente. Aqui, ó. As minhas bagunças. Organizar tudo. Esse aqui eu vou lavar amanhã. Prefiro deixar pra amanhã. E é essa as minhas bagunças, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E, como eu falei no início do vídeo, vai ter viagem, vai ter passeio, vai ter comprinhas, vai ter várias novidades. E fica atento para os próximos vídeos, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau.